...do Infesto Vigilharalipo é uma ameaça de greve na área, o que é que você acha? É, é um momento muito sensível, o Brasil, nós estamos vivendo aí um corte na educação, um contingenciamento, os efeitos de corte de 9,42 bilhões, de certa forma isso afeta diretamente os institutos federais e as universidades e existe aí um trabalho, já um movimento no nosso campo, para que a gente possa nesse momento, o MEC, enfim, possa analisar aí que as nossas ações ligadas diretamente ao aluno não possam ser prejudicadas. Estamos trabalhando aí para que haja realmente uma reflexão e a parte mais importante, e podemos dizer assim, a parte que são os alunos, possam ser observados e que a gente não entre e não prejuízo diretamente aos nossos alunos. Mas enfim, nós estamos aí mobilizados para que a gente possa encontrar um bom termo, um bom caminho. Você sabe o corte que vai ter, não? Você sabe que vai ter um corte na educação em Itália? Bom, o corte na educação, na forma geral, de 9,42 bilhões, no geral. Nós recebemos uma portaria do Ministério do Planejamento e essa portaria, já em termos percentuais, nos indica um contingenciamento de 40% no custeio. Então, é um contingenciamento realmente alto. Nós estamos trabalhando com a nossa área de planejamento para que as nossas ações diretamente relacionadas ao estudante possam ser preservadas. Mas a greve é ameaça, né? Bom, é ameaça. Eles estão em estado, estão estudando, estão passando nas unidades, enfim. Ainda vão aí fazer um movimento mais à frente para realmente tirar, chamar assim, a posição de greve ou não. Esse contingenciamento de 40% para os institutos da área, não é isso? Afeta muito o planejamento de expansão aqui da UIFES? Bom, isso aí nós podemos dizer o seguinte, que a nível de rubrica é contingenciamento para o custeio, que vai para a energia, para as diárias, para a passagem, para essa parte do funcionamento em si. A parte da expansão, que vem a questão do capital, nós ainda não recebemos do Ministério da Educação, quanto será o contingenciamento. Acreditamos que será preservado, até porque nós estamos em curso da expansão e achamos que até o final de 2015 e pela metade de 2016, a parte da expansão do Instituto Federal do Ceará estará concluída.